Olá, sejam bem-vindos. Depois das últimas notícias de dor e até de uma suposta maldição, eis que chega o fim de semana e com ele uma boa notícia. Tony Carreira está a recuperar a passos largos. No recato da sua casa no sul do país, em Vila Moura, o cantor romântico tem feito a sua recuperação após sofrer um infarto do neocárdio. Segundo a revista Vidas, do Correio da Manhã, a recuperação de Tony tem sido um sucesso. O cantor já retomou algumas das suas rotinas familiares, entre as quais cozinhar para os filhos Micael e David e a neta Beatriz, que tem sido presença assídua na sua casa. Ao que tudo indica, e segundo várias publicações da Nora, Laura Figueiredo, é na pequena Beatriz que Tony foca as atenções e é dela que recebe os maiores mimos. Este fim de semana, tal como tem sido habitual nos últimos tempos, Micael, Laura e a pequena Beatriz rumaram ao sul para estar com Tony. E foi o próprio Tony que preparou o almoço. A companheira de Micael apressou-se a elogiar os dotos culinários do sogro que confeccionou peixe ao sal com arroz de coentros. Uma categoria brincou Laura Figueiredo num vídeo partilhado no seu Instagram. Ao longo das últimas semanas, Tony tem estado mais recatado e está focado na sua recuperação para voltar aos palcos ainda este mês. Recorde-se que Tony Carreira tem um concerto já esgotado para 400 pessoas no Salão Preto e Prata do Casino Estoril no próximo dia 23 de julho. Os lucros do concerto vão reverter na sua totalidade para a associação da sua filha, Sara Carreira. Aqui no Fama PT desejamos a continuação de boa recuperação a Tony Carreira e que tudo lhe corra bem. Se gostou deste vídeo já sabe, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. É grátis. Muito obrigada por assistir.